Tipo assim, quando eu sou gordo, tá ligado? Aí eu donizo para as meninas, aí eu peço platinha porque nada vai gerar. E se ela não mandar, eu falo que eu peguei de qualquer jeito. Irmã, eu não sei. A Cauã, que é F4. E Iguacã, ela te afirma. O que tá? Ela falava de matar. Esplanar o seu. Isso aqui é um donitrinho. E comigo é o donitrinho. Pra não mais nem mim, mano, eu vou me esperar. Porque eu vou chegar no tempo. É o meu peso, mano. Não tô muito.